Gente, olha só, e o uso de máscara segue como uma das poucas obrigatoriedades ainda aqui em Três Lagoas em relação à pandemia da Covid-19. Várias atividades já voltaram ao seu funcionamento quase que normal em Três Lagoas. Nestas semanas, estabelecimentos comerciais já voltaram a funcionar sem limite de capacidade. Eventos para até 5 mil pessoas já estão liberados. Uma das poucas obrigatoriedades ainda é o uso da máscara. Para Milton Gomes Silveira, integrante do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, não tem como Três Lagoas fugir da realidade de outros municípios. É considerando que em maior parte do Brasil está ocorrendo, Três Lagoas não tem como ser uma bolha, ser diferente. Se todo lugar está abrindo, estão flexibilizando tudo, por que Três Lagoas ficaria diferente? Se nós estivéssemos numa situação atípica, diferente, ainda com muito grau de risco, justificaria. Mas qual é a justificativa que nós teremos em Três Lagoas, só nós ser diferente? Então, em razão disso, que a gente está autorizando aquilo que a gente acha que dentro da realidade de hoje está sendo feito em todo lugar. Tem cidades aí que já liberou máscara para nem usar máscara mais. Nós ainda estamos exigindo o uso da máscara, o uso do álcool. Quer dizer, não tem como ser muito diferente do que acontece no Brasil todo. O uso das máscaras ainda é um dos itens obrigatórios em Mato Grosso do Sul. Mas o governo do estado já estuda a possibilidade de acabar com a obrigatoriedade do uso das máscaras. Em local aberto, eu particularmente acho que a máscara tem que ser liberada mesmo. Mas em local fechado, local de aglomeração, com pouca ventilação, é uma precaução que cada pessoa deve ter consigo próprio. Afinal de contas, o risco é você que vai correr. Então, eu acho que não deve ser liberado em locais fechados, locais de pouca ventilação, que tenha muita gente. Que geralmente, quando você tem muita gente, você não vai ter o distanciamento também. Então, aí justifica a exigência da máscara. Agora, em locais abertos, eu acho que já não justifica mais o uso da máscara. A ajudante florestal Edna Ribeiro da Silva entende que ainda é o momento de continuar usando máscaras. Ainda não, né? Assim, a gente quer que caba, né? Claro, né? Mas ainda não. Tem muita gente ainda que não tomou, né? A segunda dose ainda. Então, por enquanto, ainda não. Mas eu gostaria, né? Mas por enquanto, ainda não. Você está sempre usando máscara? Sempre usando. Aonde que entra, assim, só nos lugares, assim, abertos que não, né? Lá mesmo no trabalho, ele falou que no lugar que a gente trabalha longe, né? Um do outro, aí não precisa estar usando mais máscara. Mas, e lugar fechado, dentro do ônibus, tudo usando máscara. Passando álcool gel na mão, ainda estamos se cuidando ainda. A recepcionista Vanessa Souza ainda defende o uso da máscara em alguns locais da cidade. Eu acredito que os lugares onde contém aglomeração tem que ter, né? Tem que ter porque a gente não sabe onde é que as pessoas andam, né? E qual que é a circulação que elas têm. Então, onde que tem muita gente, em comércio e tudo, tem que estar usando. Agora, em casa, eu acho que não tem necessidade, né? Em casa, você fica mais à vontade. Nos locais públicos? Sim, nos lugares públicos, sim. Nas ruas também, porque como assim, agora está bastante gente, né? A gente tem que estar usando, sim. Milton Silveira diz que o comitê vem acompanhando a questão da vacinação e das novas variantes. As novas variantes estagnou, até então não tem aparecido novas variantes. A última mais problemática que tivemos foi a Delta, né? Até então não tivemos mais nenhum em local nenhum do Brasil, assim, que tivesse piorado, tivesse tido maior gravidade. E lá, aqui, a vacinação que a gente tem, a informação constante da Secretaria de Saúde, dos vacinados. Então, é por conta disso que a gente está decidindo. A gente não pode ser diferente. A gente tem que tomar providência quando há uma justificativa. Até porque, depois de quase dois anos de pandemia, decisões mal tomadas, elas não serão acatadas. Não adianta você ter uma decisão que ela não seja acatada. O Poder Público não tem estrutura para fiscalizar tudo isso, para cumprir o pé da letra. Então, você tem que flexibilizar e fazer fiscalizações aleatórias naqueles eventos de maior risco, que possam causar maior problema. Aí, sim, do contrário, é inventar uma coisa que não vai dar conta de fazer.